Fala pessoal do YouTube. Bom, primeiro passo é que você no auxílio emergencial esteja sem formação igual está aqui. Situação aprovado, já saiu daquela fase de processamento e está aqui nessa fase do cifrão, onde está escrito aqui seu auxílio foi aprovado, seu auxílio emergencial foi depositado na sua nova poupança social caixa, baixa o aplicativo Caixa Tem e aproveite o melhor que a caixa oferece para você. Você vai ter que baixar o aplicativo Caixa Tem. Só a título de curiosidade, vou clicar aqui nessa parte que está aparecendo Caixa Tem em laranja para ver se ele direciona, embora eu já tenha. Bom, já está falando que o sistema está indisponível, já não está migrando. Então você vai ter que baixar o aplicativo Caixa Tem. O aplicativo é esse aqui, Caixa Tem, Caixa Econômica Federal, ele vai aparecer desse jeito. Eu não vou clicar aqui senão ele vai miserar na fila e vou entrar na fila de novo. Bom, aqui eu vou dar uma parada no vídeo porque é o seguinte, você está vendo aqui, tem esse círculo aqui, ele está ficando azulzinho nas laterais. Mas ele vai aumentar um pouquinho aí, nem aumentou. Isso aqui é um jeito virtual aí de ficar te enrolando aí, já foi para um minuto. Ele tem que adiantar aí até completar o ciclo inteiro. Na hora que ele completar o ciclo inteiro, provavelmente vai me dar acesso aí a estar fazendo o primeiro acesso aí nesse aplicativo Caixa Tem. Eu vou dar uma pausa aqui na hora que ele tiver completado esse ciclo, eu continuo gravando e aí vou estar registrando com vocês aí como é que esse acesso passo a passo aí, sentir as dificuldades que é. Olha, a primeira tentativa não deu certo, olha. Aí que estava chegando minha vez, faltando, sei lá, mais um ou dois minutos apareceu essa informação aí, olha. Depois de quase uma hora, está falando que está lotado, que tem muitos acessos. Fazer o quê? Tentar de novo, vamos lá, mais uma vez. Bom pessoal, agora abriu, vamos ver se eu consigo concluir. Vamos lá, você coloca o CPF. Mesma esqueminha do auxílio emergencial, vai estar te enviando um SMS. Você vai continuar, vamos ver agora. Bom, está falando aqui que já dá para usar a nova poupança social digital, vamos ver. É, não adianta não, vai ficar na mesma situação. Fiquei na fila mais de uma hora, falou que saiu da fila sozinho. É, aí, primeiro minuto do dia, primeiro de maio, feriado. O pessoal está falando que está dando excesso aqui de usuários. Pessoal, muito importante, mas muito importante mesmo. Está vendo aqui, essa informação na última linha, não deixe a tela bloquear, não atualize a página e não alterne entre aplicativos. Você não pode deixar a tela fechar, ela não pode escurecer. Você não pode deixar o celular dar uma, perder o sinal da internet. Não pode mexer em outros aplicativos, ou seja, você não pode fazer nada. Tá? Se você fizer qualquer coisa, olhar outros aplicativos, mexeu o aplicativo, caixa tem, vai perceber isso, ele vai identificar que entrou em modo ocioso, que a tela fechou, qualquer coisa assim. Ele vai perceber e vai te tirar da fila. Pelo menos já apareceu aqui, só vê se está chegando. Está chegando, hein? Está chegando a vez aí, vamos ver se vai, hein? É a quinta vez que eu tento. Vamos ver se vai. Contagem regressiva para ver se vai abrir, hein? Finalmente foi, ó. Clica em entrar. Esse laranjinha aí, ó, que agora já ficou com o reloginho rodando. Coloca o número do CPF. Clica de novo no laranjinha que está escrito próximo. Bom, aqui, galera, vamos lá. Vamos estar cadastrando o usuário, né? Primeira vez que eu vou fazer, então. Vamos fazer juntos aí para ver como é que vai dar. Porque isso aqui eu estou fazendo com o meu sogro. Pessoal, na hora que vocês estão preenchendo aqui, tome muito cuidado. Meu celular é o Moto G7 Play. Ele é muito ruim. Teclado é pequeno, tudo. Meu dedo é... Acaba pegando em outras teclas, então já viu, né? Muito importante vocês confiram a cada dado que vocês colocam, principalmente aqui pelo celular. Porque é muito fácil de errar e acabar colocando letra que não é para ser colocada. Então, tem que dar uma conferida toda vez. Deixa eu ver como é que é essa senha aqui. Deve ter seis. Seis dígitos, numérica. Não pode ser igual ao CPF. Já deu cadastro nesse meio. Não pode ser igual ao CPF. Morragem de quino e meio para ver se foi. Só que esse e-mail aqui foi complicado, porque eu coloquei... Eu coloquei... O da filha dele. Depois eu coloquei o meu. Porque ele não tem e-mail. E todos os danos que já estavam cadastrados nesse meio. Estranho que é. Eu não forneci... Minha esposa também não... Bom, ele entrou aqui. Você não precisa confirmar a biometria, caso você não queira. Desculpa, está fazendo o vídeo meio perdido assim, mas eu entrei junto com vocês aqui, ao vivo, online. E eu tive muita dificuldade com esse negócio do e-mail aqui, tá? O e-mail aqui, estava dando todos os e-mails que eu estava colocando, estava dando como já cadastrados. Sendo que nenhum desses e-mails aqui tem nada nesse aplicativo que a caixa tem. Só se eles já estão atrelados a alguma conta da caixa. Então, aí ferrou. Né? Complicou. Bom, vamos lá. Mostrar saldo. Vamos ver. Vou até pausar aqui, que senão... Quando ele aparecer, eu volto a gravar de novo. Ó, o negócio não vai. Eu vou tentar voltar. Vamos ver o que acontece. Não, vamos pular esse auxílio emergencial. Deixa eu ver aqui. Extrato. Vamos no extrato. Vamos ver. Vamos ver se abre, né? Opa, apareceu o nome dele. Por aqui você pode consultar seu auxílio na sua conta poupança social digital. Toque aqui para realizar o primeiro acesso. Outras informações. Vamos lá. Nossa, até aqui tem fila, cara. Meu, eu nunca vi um negócio desse. Tudo tem fila. Toque aqui para realizar o seu primeiro acesso. Vamos lá. Acho que o negócio vai abrir aqui, sei lá. Mas vou tocar, né? Toquei, não aconteceu nada. Se eu tocar no de cima aqui, vai voltar aquela outra tela que já passou. Então, vamos ficar nessa parte de baixo, esperando essa barrinha aqui que não para de computar. Nossa, mas esse aplicativo é muito ruim, gente. Bom, legal que aqui marcou o horário, né? Eu vou dar uma pausa aqui. Marcou o horário. A gente vai saber mais ou menos quanto tempo. Vou esperar uns 10 minutinhos. Vou dar uma parada no vídeo, senão vai dar muito trabalho para ficar editando. Meu amigo, isso aqui, ó. Até, ó. Até isso virar. Qualquer coisa aqui para virar aqui, para te falar que se você tem ou não tem dinheiro e quanto tem, se tiver 600 reais aqui, você vai ter passado tantos anos que o dinheiro já perdeu o valor. Vamos dar uma pausa aqui, que senão o vídeo vai consumir muito espaço do meu celular aí. vai ficar difícil depois para conseguir editar. 10 minutos e nada, hein? Vamos ver outra função aí, porque o negócio aqui está... Vamos ver aqui, transferir dinheiro. Olha, ele nem habilita essas outras informações, porque ele ainda está pensando aqui, ó. Olha, ele está aqui ainda naquele atrelado, aquele do meio de 9. Então, enquanto ele está pensando, deixa ele pensando aí. Saque sem cartão, vamos ver. Opa, vamos lá. Tchim! Agora está explicado, está fora do ar. Ah só. Opa, o Hefoto陽. Bom, ele está pensando aqui, mas ele já apareceu ali que deu erro. aí tá fora do ar não consegue entrar na página para consultar qualquer coisa sobre o sobre valores não a mostrar contas vamos ver o que acontece é fora do ar verdade é essa vamos ver aqui se vai pelo menos já não deu ao logo de cá é a fã do asco já usei todos menos esse que é o auxílio emergencial aqui em cima é as informações dá para ver aqui desde a primeira que ele tá tentando entrar na base de dados e nada nem habilita aqui para você tocar em algum lugar aqui ó vamos ver vamos aqui realizar pagamentos e não vai ele vai tentar consultar a base de dados não toque aqui para realizar seu primeiro acesso bom vamos em outras informações vamos ver o que acontece mostrar saldo de novo e aí e aí e aí ó fora do ar vou rapaziada é isso Não com... Bom, avalimos Vamos ver aqui, vamos ver se aparece Avaliação aqui Beleza Cartão de débito virtual Já que eu não tinha ido ainda Forçar tudo Será que eu estou aqui, esperei Tanto tempo, mais de uma hora Não vai, cara Não vai porque tem que Popular para aquela página lá Tá na mesma ali, vai tentar Entrar no aplicativo O aplicativo é apenas Um atalho, um atalho Bem resumido de uma página De um site Que está ali disponibilizado na internet Aí que o pessoal fez Esse auxílio emergencial Que provavelmente eles deixaram A disponibilização bloqueada Você não consegue ver a página Desse site na internet E deixaram só liberado através do aplicativo Que tem aqui as informações Bem resumidas Eles escolhem os tópicos Que você pode usar E você vai ser direcionado Para aquela página O problema é Que a página está fora do ar E aí esquece Esquece Se adianta você ter um atalho Se chega na Tem uma ponte No caminho Que vai levar até lá E a ponte está Está aberta Está levantada Não esquece Não esquece A última vez que eu vou tentar Então aqui para que você possa entender Está vendo aqui Voltou de novo Aqui aparece o nome da pessoa Tudo direitinho Por aqui você pode consultar Se auxílio na sua conta Poupança social digital Beleza Aí está aqui Toque aqui para receber Seu primeiro acesso Vou tocar Ele vai jogar para a página Ele vai tentar entrar na página Que é onde vai estar As informações Vamos ver Não vou nem mexer Vou esperar um pouco Ah Está ali Só pensar em esperar Já está fora do ar A página Beleza rapaziada Então não é que Tem algum problema Da sua parte Que você fez alguma coisa Está vendo Aqui ocorreu um erro Ao verificar a situação Do seu benefício Está vendo Então não é Culpa não é sua Culpa é Esse marguito aqui Vou até printar isso Que eu vou mostrar Para o meu sogro Que o 2G Que esse não é Ele vai achar Que aconteceu Alguma coisa errada Não sei o que E do jeito Que ele é ansioso Não está precisando Dessa grana Então A primeira coisa É eu mexendo por aqui Conta com cabeça fresca Não entre em desespero É isso aí rapaziada Mó tempão Esperando Para nada Verdade foi essa Mó tempão Esperando aqui Para não Conseguir fazer nada Aí ó Não consigo realizar O primeiro acesso Para carregar As informações Do sistema Então não adianta Vou fazer mais uma vez De teimoso aí Imagina a pessoa Que está na angústia Esperando esse dinheiro E nada Então Vou encerrar por aqui Vou bolar o texto Desse vídeo Aqui Para postar E vocês vão estar Acompanhando aí O drama Óbvio que eu vou estar Vou estar resumindo Tudo Até para o governo Ver aí Quem sabe Governo Alguém de direito Alguém que tenha Autonomia Que tenha competência Para ir Cobrar explicações Sobre isso E aí vai estar vendo O drama aí E eu repito Eu sou um cara Que faço vídeos Sou um cara Que sou técnico E hardware Já Monto e desmonto Qualquer computador Dou uma manutenção Pesada Brigo com Software Para conseguir fazer Funcionar Na máquina Ou seja Sou um cara Que tem o conhecimento Técnico E tem Conhecimento Técnico E experiência De anos Na coisa Quer dizer Eu sei Eu sei Como funciona O software O que começa A dar de errado Aí Imagina agora Uma pessoa Normal Conhecimento Mediano Apenas um Usuário Doméstico Do sistema E Imagina Uma pessoa Que Está sendo Obrigada A usar Isso aqui Para tentar Receber E não tem Conhecimento A pessoa Leiga Imagina O mundo De dificuldade Já começa Pelo preenchimento Ali Que o celular Tela do celular As teclas São pequenininhas Meu dedo Mais grosso Aperta Outras Letras Juntas Nossa Isso aqui É um inferno Isso aqui É um inferno O cara Precisar Desse auxílio Do jeito Que o Governo Disponibilizou É Para Pagar Os pecados Mesmo E já ir direto Para o céu Se se contaminar E morrer Entendeu Porque É muito ruim Mesmo Muito ruim O pior Que você fica Numa briga Tão grande Para conseguir entrar Depois você fica Com dote De sair Entendeu Você fica com medo De sair Não conseguir Voltar mais Eu não vou nem sair Não Só vou encerrar Aqui Beleza rapaziada Então É isso aí Vou editar o vídeo Vai ser bem mais curto Que ninguém precisa Ficar passando Duas horas e pouco Aqui igual eu passei Tem já 32 minutos De vídeo Aqui entre as pausas E tudo mais Então eu vou estar Diminuindo Mas o tempo total Foi isso aí Mais o de ontem Na madrugada Que fiquei umas 3 horas Também tentando E nada Tá Beleza? Então é isso aí Um abraço E boa sorte A todos aí Para conseguir receber Pois é Você quer fazer O saque sem cartão Já vai aqui Na opção aqui em cima Saque sem cartão Clica logo Vê no decorrer do vídeo Como é que eu ensinei Direitinho Já usa logo Porque logo depois De um tempinho Ele derruba Vai acontecer igual O meu aqui Olha lá Ele derrubou Não funcionou De jeito nenhum Tá Vou até fechar O aplicativo aqui Que eu já fiz O vídeo mesmo Vamos ver O que vai O que vai acontecer Vamos ver Ele falou que Estava atualizando O sistema Vamos ver Vamos mexer aqui Legal Vamos achar O aplicativo De novo Vamos ver Se ele não vai Me jogar Para a fila Sem sistema Sem sistema Isso é um absurdo O pessoal Que desenvolveu Isso aqui Devia ter muita Vergonha Olha Já tinha Tá fora do ar Vou sair Vou tentar Entrar de novo Só para ver Se pelo menos Ele vai Para o reloginho Olha Para o reloginho Então nesse momento Aqui Você tem que fazer Aquilo que eu te falei Você que está Assistindo o vídeo Assista até o fim Que você vai conseguir Estar sacando Seu benefício E aí Tchau Tchau